Nem tem nem celular aqui, pai. Eu passo pra você. E aí, Julius, depois dessa aqui dá pra nós formar, eu passo também. Bom, bom. Ah, boa tarde. Tá de boa manhã? Você vai entrar no carro. É o bananinha aqui, ó. Pode falar. Ele fala bananinha porque eu tava com a guarda, guarda aqui. Perguntei pra um bando ali que tu só me consulta, pai. Tem alguém que quer aguentar, aguentar. Que vocês tem um caminhão de 2 mil quilos e esse mil aí. Pra quem? É 2 mil quilos ou é 1.500? O de membro é de 2 mil quilos. 2 mil? Ah, fechou. É que eu tenho aí uns passamentos que estão numa família que é 2 mil. A gente só queria sair, mas tinha que achar que tinha 2 mil também, né? Uhum, aqui tem aquele prêmio lá. O BB prêmio de 30 mil a cada 30 mil. Ah, não. Top então. Aí agora é com os mano aqui, ó. Cês vão querer entrar aí os bonecos aí. Bananinha e o... Bananinha. Opa, é boa, é boa. Com certeza. Gente, se troma eu não tenho a banana. Se eu voltar por aí eu... Fechou. Dou o salve. Cê vai entrar pra cá ou não vai nada? Eu vou conversar com meus padrinhos lá. Se eles virem eu vou colar aí, meu. Aí tu sabe, é o Will. Vai ver, eu vou fazer um tremel e com esse chapéuzão de bruxo aí. Pai, tu tem uniforme aí ou não tem uniforme, pai? Não, nem não. Cês tem ideia de botar alguma coisa? Ahhhhh. Cuidado, ele via... E ai pai, eu voltei Eu tava só no H Olha, ta atirando de novo Onde é que ta esse cara viado, achei Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá vestido de polícia viado Vai ser polícia mano Assim O KWADM não tá funcionando Morto não funciona Não tá ligado Um Bom Obrigado.